Na minha liberdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade I обратão, se tira para o efeito, vai ter vão Seguindo o Mestre de Jesus Seguro sempre na palavra dele, pode crer Eu tô com ele, não importa o que acontecer Só ele enche de amor e paz Só ele satisfaz Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu...